Ai, caraca! A mulher do Bebê-Aranha vai acabar prendendo ele numa jaula! Fica no vídeo até o fim pra conferir! Ah, não, não! Essa queda vai ser muito feia! Bebê-Aranha! O quê? Agora eu vou te dar separado pra... Ah, não! Solta, meu filho! Eu quero! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Bebê, vem! Bebê, vem! Bebê, vem! A mamãe me chaltou! Não, não! Não, não! Você devolve meu filho! Eu! Devoolve meu filho! Se... 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 Corre! Bebê! A mamãe me chaltou, Bebê! Mamãe promete! Você vai me pegar! Opa! Mas eu... Ai, não! Ai, não! Eu fui... Sobe na moto, sobe na moto, sobe na moto! Bebê, bebê, bebê! Bebê, bebê! Eu vou acabar com você, é doente! Eu não sei que nada por mim! Não, não! Bebê, volta! Não, não! Eu vou acabar com você, Bebê! Lúga, que você vai me pegar aí, mamãe! Não, não! Bebê, volta! Quer saber? Bebê! Eu sou sua mãe, volta aqui! Não, não! Não, não! Não, não! Bebê, quem que são? Ah, não! Ah, não! Bebê, volta aqui! Pula da moto, a mamãe te pega, Bebê! Não pula da moto, garoto! Quer saber? Bebê, não pula agora! Não! Ei, você vai ser louco! Não, não, não! Foge! Foge, senão eu vou tirar a sua cabeça! Pode nada! Eu vou explodir sua moto! Não, não, não! Eu vou explodir você! Não, não! Ah, me damos sem moto! Cadê, Bebê? Bebê, tá tudo bem com você? A mamãe te salvou, meu amorzinho! Não, minha mamãe! O que você fez com o Tio Duende? Bebê, eu acabei de salvar a sua vida! O que você tá falando? Mamãe... Não, se você faz direito, eu tava tão bem com o Tio Duende Verde, ele ia me mostrar as novas bombas de abóbora que ele tinha feito pra derrotar o papai e você... Pebê, você é o mal agradecido, eu acabei de salvar a sua vida, eu sou sua mãe! Você não tá feliz com isso? Você queria ficar com esse vilão do mal? Eu que tava com saudade de fazer umas besteirinhas! Foge de moto, garoto! Foge dessa saudade! Não, não! Volta aqui, Bebê! Ah, doente verde! Doente verde, seu nojento! O que você fez com o meu filho? Agora! Seu nojento! Você vai precisar da minha ajuda pra poder raptar esse garoto! Ah, o que você fez com ele? Eu preciso dele, ele é meu filho, eu não posso deixar isso acontecer! Agora tá ficando todo maluco, agora a gente vai pegar esse peixe! A gente vai pegar esse peixe! Só que você vai ter que me dar alguma coisa! Olha ali, ó! Olha ali! Bebê, olha ali! Trouxe tua mãe! Faz o que você quer com ela! Olha só, bebê! O que tá acontecendo com você, bebê? Eu sou sua mãe! Eu sou sua mãe! Tchau, bebê! Não, não, não! Não fazem assim! Ai, olha só, agora eu fiquei aqui nesse deserto com esse sol muito quente! E aquele bebê... Ah, não! Eu preciso dar um jeito nele! Eu preciso pensar em alguma coisa! Eu preciso... Pera! Eu já sei! Eu vou pedir a ajuda do Duende Verde! Ele vai me dar uma bomba de jaula! Eu vou prender o bebê e vou ensinar ele a ter bons modos! Pera aí! Hã? O que que tá subiando aqui? Não é possível! Duende Verde, você tá aqui! Eu ia justamente ligar pra você! Então você tem que me ajudar com o meu filho! Porque isso tudo é culpa sua! Você que ensinou ele a ter... Você tá boa? Você tá boa? Mas eu tô estressada! Olha o que você fez com o meu filho! Você deu alguma... Sei lá, alguma coisa pra ele... Ah, foi nada! O que você quer? Eu posso te ajudar, mas tem uma condição! Hum, é uma condição! Eu faço tudo pelo meu filho! Pode falar, pode falar! Eu quero que você amare seu marido numa cama! Se é que você não faz isso! E eu quero acabar com ele! Hum, tá bom! Você vai ter uma chance! Porque eu acho que você vai perder! Porque eu amarei... As granadas de bomba! De cháula! Estão lá na Hillman! Com a minha namorada! Então vai ter que buscar! Vai ser briga de garotas! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Você vai ver o meu filho! Vai faltar até bons modos! Yeah! Viva o feminismo! Ai, olha só! Agora eu preciso chegar aqui, encontrar a Shihook e pegar aquela bomba de japa! Pode ser! Ai, quem sabe? O que ela tá falando? Não, mas aí a minha namorada não pode perceber, né? Porque... Não, não pode! É isso! Então, Homem-Aranha, o Duende Verde é meu namorado e também ele não pode saber disso! Então, a gente pode fazer isso no sigilo! Porque no sigilo é bem mais gostosinho! Eu penso! Acho que pode ser assim! Vamos no sigilo! O que é? O filho dele passando pelo amor do Duende Verde! Temos mormodos e ele tá aqui me traindo! Tem um problema, tem um problema! Qual o problema? É... O meu filho... Ele tá meio que infectado pelo seu namorado, eu acho! Duende Verde anda hipnotizando ele igual o Pyong e fazendo algumas coisas que eu não gosto! Então, eu vou precisar... Você vai ter que contratar aquele cara do... Aquele outro hipnólogo! Aquele que tem um comportamento humano! O demolidor, metaforando, né? É assim mesmo, metaforando! Esse cara mesmo! Ai, deixa eu ir pela porta aqui da frente, aqui! Oi, tudo bem, Rony? Ai, quem? Quem tem essa que tá aqui no meu pedaço? Quem que veio da minha casa aqui? Ai, que... Homem-Aranha? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, mas que mulher que é essa aqui? Tá palhaçada! Porque eu ouvi tudo o que vocês estavam falando, tá? Inclusive, você agora, Homem-Aranha, tá solteiro, tá? Não quero mais nada com você! E você, Homem-Aranha, eu preciso dessa maleta que tá na sua mão! Porque dentro dessa maleta, tem a bomba que vai te ajudar! Dentro do quê? Dentro dessa maleta na sua mão! E me dá ela agora! Eu acho que o doente verde já te atualizou, né? Me dá essa maleta agora, garota! Pega aí, garota! No janta! Isso, muito obrigada! Agora, vamos que ser o do direito! Agora eu preciso ir lá aprender o meu bebê! E eu vou ensinar ele a ter bons modos! Ele vai voltar a ser o anjinho que ele sempre foi! Eita! Você tem que pegar a sua raquete e dar no meio da força delas! Sério, papai? Quer dizer, você é um tio doente! Olha só, tio doente! Como é que você vai me adotar de verdade? Pra gente poder se tornar uma dupla de vilões! A gente vai ser os megas vilões! Você tem que andar com uma raquetinha dessa e... Pum! Quer ver mais uma? Mais uma bem, bem, bem dada, assim... Pum! Eu queria um canhão! Ou alguma coisa mais forte! Porque essa raquete pra matar a mosquita... Pega aqui, pega aqui! Peguei, peguei! Peguei o canhão aqui! Agora eu tiro o que ele quer trazer! Isso! Não, não, pera! Olha só! Irra! Irra! Que grátis! Eu tô aprendendo o bebê agora! Assim que ele perder o bebê! Pega o bebê! Não, vai voltar! Toma, toma! Não, vai voltar! Toma, toma doente! Não! Olha só! Consegui! Doente, velho! Isso é por tudo que você fez com o meu filho Você é louco Era pra você estar caindo no chão Olha aquilo que eu te ensinei, garoto, pula Não, 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 não Volta aqui, filho Volta aqui, volta aqui Volta aqui com o meu filho Eu vou te ajudar isso, eu vou te ajudar Não vai entender mais nada Você me ajuda e me atrapalha Nossa, garota, não veste Olha o que você fez com o meu filho Isso é louco, eu vou precisar Eu preciso recuperar o meu filho E internar ele Todo mundo sabe que ele encontre Ele vai me explodir Você é uma falida, esse filho é meu Eu desisto, eu quero que se lasque Eu tô ficando louca Pode ficar com o bebê areia Tchau Tchau, tchau!